E aí galera, seja bem-vindo ao nosso canal Na Pegada UFC, não esquece de dar seu like e assinar o nosso canal, tá beleza? A gente vai ver aqui falar um pouquinho do que nós estamos vendo aí na Copa do Mundo, né? As funcionabilidades que os goleiros estão usando. Fala muito de trabalho e assim, a gente vê que você realmente desempenha uma funcionabilidade dentro de campo de acordo com aquilo que você trabalha, de acordo com aquilo que você treina. E a gente está muito feliz com o que nós estamos vendo, os goleiros com velocidade, explosão, uma saída de gol muito boa, uma reposição. Aí fala, mas os caras estão errando muito. Não é que está errando muito. É que às vezes se atrasam a bola, no começo da Copa realmente, houve um certo excesso de confiabilidade dos goleiros. Por exemplo, o drible, os goleiros queriam às vezes driblar o atacante e o passe não estava sendo legal. Isso aí foi bem no comecinho, talvez os goleiros não estavam com aquela confiabilidade toda. Mas hoje eu vejo assim, esse resumo da Copa, aí se eu for ser polêmico um pouquinho, né cara, infelizmente eu tenho que falar. Ih, rapaz. Esse tal de defesa em X, esse pacato, eu vi o goleiro da Alemanha, Neuer, fazer isso. Eu vi o goleiro do Japão também, ao invés de saltar na bola, abrir os braços, está ali no fundo, toma um goleiro de fundo. Quer dizer, são funções que eles usam, que usam muito pouco, né, dentro desse trabalho. E hoje, assim, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo dos goleiros, porque em termos de velocidade, explosão e posicionamento, os caras estão bem rígidos. Os treinadores de goleiros estão exigindo muito, então estão bem rígidos isso daí. E outra coisa muito importante que aconteceu nessa Copa do Mundo, altura, o goleiro de Portugal, né, contra o Marrocos, tem quase 2,3 metros de altura, e o Insário numa bola, foi pegar a bola baixa, o cara antecipou, o cara subiu muito. Mas se ele sobe com a mão, teria muito mais espaço em termos de altura do que ele saiu por trás, deixou a bola cair e tomou o gol. Os erros são mínimos. Então, dá para entender, o trabalho está sendo bem feito, e as funcionalidades que os goleiros estão usando estão sendo bem trabalhadas. Então, cara, eu estou muito feliz com isso. E eu estava falando que aqui no Brasil nós temos uma mentalidade que é o seguinte, ah, não, tem 1,85, 1,86, não faz nem teste nos clubes profissionais. Eu queria dizer para você o seguinte, cara, acredite na sua qualidade técnica, acredite naquilo que você faça, não importa o que dizem de você, ah, não tem altura, não tem isso, não tem aquilo, não vai por isso não. Vai pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade que você usa em termos de funcionabilidade de treinamento. Porque o treino, ele te dá a condição, ele te dá a estrutura para que você possa usar no jogo. E o que a gente está vendo na Copa do Mundo é isso aí, que os goleiros estão usando o que... Porque, na realidade, é o seguinte, o que você treina, você usa no jogo. Então, os goleiros estão usando as funções muito boas, cara. A gente tem que só parabenizar o treinador e os goleiros, porque é primeiro dos clubes, depois da seleção, que usam essa metodologia de trabalho, tá? Então, que era isso aí. Vou falar de novo, falei agora há pouco, vou falar de novo. Cara, se você não tem altura para o goleiro, mas você confia no seu trabalho, você sabe que você tem qualidade técnica muito boa, desiste não. Segue em frente, beleza? Um abraço, fica com Deus e um beijo no coração de vocês, que Deus dê um ótimo final de ano. A gente vai se encontrar mais, mas desejo a vocês tudo de boa, beleza? Na Pegada FC, dá o seu like, assina o nosso canal, que a gente vai trazer algumas coisinhas mais depois, tá? Abração!